Quinta-feira chuvosa, 16 graus de mínima e a máxima não passa de 23 graus. Ou seja, gente, uma reviravolta no clima, né? Quem diria que com o calor que estava ontem misturado com aquela poeira, hoje teríamos chuva e friozinho. E olha, já começou desde ontem essa chuva, viu? Nós recebemos um vídeo aqui do Henrique Carvalho, que fez o registro, olha só, ontem à tarde, aqui em Três Lagoas. Tá vendo? Olha o tempo já mudado aí, já tínhamos nuvens carregadas, já chovia em algumas áreas aqui em Três Lagoas. Do outro lado, o sol, né? O sol ali tentando fazer o trabalho dele, mas veio as nuvens e formou esse tempão. E hoje nós temos chuvas aqui em Três Lagoas. Meu diretor, nós temos imagens agora de manhã aqui de Três Lagoas. Olha só, quem transitava aqui pela manhã na nossa cidade, um ventinho gelado, né? Mínima de 16 graus, uma chuvinha aí agradável, em comparação à chuva que nós tivemos na semana retrasada, que foi uma chuva forte, né? Hoje foi uma chuva calma, para apagar essa poeira que estava aí, né? E também para amenizar o calor. E amanhã, Mari, o tempo continua assim? Não, gente. Amanhã nós teremos mínima de 13 graus e a máxima chega aos 28. Clima agradável, nem calor e nem frio, né? Então, teremos essa previsão para amanhã. Amanhã não tem previsão de chuva, né? Nem para o final de semana, foi só hoje mesmo que nós fomos abençoados com essa chuvinha aqui em Três Lagoas. Vamos saber, então, como que ficam as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Mínima de 13, máxima de 28. Brasilândia, mínima de 11 graus e máxima de 27. Água clara, mínima de 12 graus, máxima de 27 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. Paranaíba, mínima de 16, máxima de 29. Inocência, mínima de 14 graus e máxima de 28 graus.